Os crimes representam e expõem o avanço da ilegalidade junto às comunidades indígenas e ribeirinhas e colocam em risco a vida de seus defensores. Algumas perguntas do caso Dom e Bruno estão sem respostas. Por que a Polícia Federal quer encerrar o caso tão prematuramente? A manifestação no Twitter do senador Randolfe Rodrigues, da rede Sustentabilidade, é uma das tantas que questionam a conclusão rápida da Polícia Federal de que não há mandantes para o crime no Vale do Javari, no Amazonas. Ele pergunta ainda por que não foram ouvidas autoridades de Atalaia do Norte, a cidade mais próxima, e afirma que a comissão externa instalada no Senado vai procurar respostas. A primeira a cobrar transparência foi a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que representa seis etnias, cujo território abriga ainda povos indígenas isolados que vivem na floresta. A Univaja afirma que os envolvidos nos assassinatos pertencem a uma organização criminosa. Protagonistas das buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips, desde que perceberam o desaparecimento em 5 de junho, os indígenas responderam ao convite para a entrevista nesta reportagem, reiterando a nota lançada à imprensa onde destacam. Desde 2021, a Univaja qualificou informações sobre as invasões na terra indígena Vale do Javari, através da equipe de vigilância. Enviamos uma série de ofícios com informações qualificadas ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à Fundação Nacional do Índio. Nesses ofícios, indicamos a composição de uma quadrilha de pescadores e caçadores profissionais, vinculados a narcotraficantes, que ingressam ilegalmente em nosso território para extrair nossos recursos e vendê-los em municípios vizinhos. Eles afirmam que estão preocupados com as próprias vidas, pedem aprofundamento nas investigações, fiscalização e fortalecimento das bases da FUNAI. Existe uma espécie de avanço da fronteira do desmatamento, que é uma fronteira que não é apenas caracterizada pela perda da floresta. Ela também é caracterizada por ocupações violentas e formas ilegais de atividade. Não há mais nenhum espaço que esteja protegido desse processo de ocupação ilegal. Para o professor de Economia do Meio Ambiente da UFRJ, defensores da floresta vêm sendo assassinados porque o crime organizado quer exterminar projetos vitoriosos que geram oportunidades econômicas com inclusão das populações de indígenas, quilombolas e ribeirinhos da Amazônia. Sempre que você tem um homicídio ligado a essas lideranças, é porque esse associativismo, esse cooperativismo está dando certo e está incomodando essa fronteira criminosa que expande.